Nascer é uma diferença entre os amigos, sempre sabe como é que uma criança tem aquela inocência de não saber o que é bom e o que é errado, mas eu nasci e sofri a discriminação, mas sabe como é que criança e criança sempre tem aquela vontade de brincar com os outros. Eu sou uma pessoa como um parenteiro. Eu gosto de cuidar do que é meu, gosto de ser deseoso e tudo mais. Focar-se nos seus sonhos, isso é que vai te levar a ter sucesso, a ser alguém nessa vida. Eu sou uma pessoa como um parenteiro.